Olá, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao jornal Jungwelt, em particular o Peter, que tem dado muito espaço para que a gente fale com a comunidade internacional, com a Alemanha, e especialmente com a comunidade em Berlim. Quero também mandar um abraço muito grande para o nosso núcleo de petistas em Berlim, que tem mandado apoio para o presidente Lula, que tem mandado muita força para a nossa luta aqui no Brasil. E dizer que nós estamos muito contentes, porque um filme da Maria Augusta Ramos, a Guta, uma cineasta aqui prestigiada no Brasil, foi elencado para passar no Festival de Berlim, no evento paralelo. E esse filme, chamado O Processo, relata como foi o impeachment da presidenta Dilma, os problemas que nós tivemos, o golpe em si, e também, com certeza, a Guta falará sobre a perseguição do presidente Lula. Então, eu quero fazer um convite para que todos vocês possam prestigiar esse evento e possam prestigiar o filme da luta. Ele retrata, sim, aqui a nossa luta. E, mais uma vez, agradecer ao Jungwelt por esse espaço, por estar nos permitindo falar com o exterior, por estar nos permitindo falar com a Alemanha. Muito obrigada pela força de todos vocês na luta que nós, brasileiros, estamos fazendo aqui, por nossa democracia, pelo direito de Lula ser candidato e pelo direito das pessoas. Amém. Amém.